O beijão-se agora não me leve a mão, pois é minha mamãe O beijão-se agora não me leve a mão, pois é minha mamãe Vê, estão voltando as vozes, mas tudo então passando Vê, o novo céu se abriu Vê, o sol iluminando O beijão-se agora não me leve a mão, pois é minha mamãe Por onde nós vamos vindo? Seu defensa de cachaça é água, cachaça não me leve a mão A polícia, a polícia, o que tem que ir Mas a ontem na hora de salvar Eu pego, saca, 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 roia Ninguém me agama, ninguém me agama Mas a voz não rola Na terceira eu não quero ter que ir Fui assorada, tem mais um sorriso Fui assorado, tem mais um sorriso Fui, às vezes não volto mais aqui Já deu feliz, tem mais um sorriso Fui assorado, tem mais um sorriso Fui assorado, tem mais um sorriso Eu morri na hora de salvar Eu pego, saca, 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 roia Ninguém me agama, ninguém me agama Mas a voz não rola Na terceira eu não quero ter que salvar A famosa saca, 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 roia Não quero me dar que ir Vem, a esperança ir Vem, essa manhã tão bíblia Vem, o pé do livro abril Vem, a esperança ir E aí